Após um acidente bastante grave acabar acontecendo e a caminhonete que estava sair da pista e capotar, infelizmente essa terrível morte, essa terrível informação de perda acabou deixando a todos estarrecidos. Ele morreu na hora pessoal, infelizmente ele acabou nos deixando. Eu já trago todos os detalhes desta informação e vou te contar também pessoal quem ele era, que infelizmente acabou nos deixando. Eu já trago todos os detalhes desta notícia. Notícia também chega envolvendo o cantor sertanejo Leonardo, esta informação acaba de ser confirmada, acaba de ser anunciada agora, nestas últimas horas e eu também já trago os detalhes. Temos notícias também que atinge diretamente Luana Piovani. Chega agora pessoal esta informação, chega agora esta notícia, aonde envolve e afeta a famosa atriz, a famosa artista de sucesso. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Chega agora esta informação, esta notícia, na qual envolve diretamente pessoal, a nossa querida Luana Piovani, atriz de renome, atriz de sucesso. Chega agora, neste momento, esta informação envolvendo a famosa. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Luana Piovani, de 47 anos, encontrou um cachorro da raça labrador perdido na rua depois de retornar do Rock in Rio Lisboa, em Portugal. A atriz compartilhou a história em suas redes sociais, relatando o ocorrido, dizendo o seguinte, Pessoal, olhem só essa novidade, estávamos voltando para casa, depois do Rock in Rio, e de repente surge esse labrador, seguindo o carro, com a carinha mais fofa do mundo, escreveu ela. Ela explicou que tentou procurar ajuda, inclusive da polícia. Abre aspas, Viridiana desceu do carro, abraçou o cachorro e ligamos para a polícia, mas ele não tinha coleira, e geralmente a coleira tem o número de telefone do dono. Aqui em Portugal, todos os cachorros têm chip. Tentamos contatar a polícia para resgatá-lo, mas era uma da manhã. O canil já estava fechado. Hoje a polícia virá aqui para ler o chip dele. Deve haver um dono desesperado, mas olhem só quem está feliz, compartilhou Luana Piovani. Ela também mencionou que sua filha Liz, de seis anos, ficou encantada com um novo amigo de quatro patas. Abre aspas, O que você quer, minha filha? Perguntou Luana. Ficar com ele, respondeu a menina. Adorei o labrador Júnior, embora tenha chamado de Golden Júnior, acrescentou ela. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é sua opinião em relação a toda esta situação envolvendo Luana Piovani? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação, uma notícia que envolve o cantor sertanejo Leonardo. Esta informação acabou de ser anunciada e confirmada agora nestas últimas horas. Isso porque, segundo a apuração divulgada pelo site TV Prime, os admiradores do cantor sertanejo Leonardo receberam uma previsão surpreendente no último domingo 16, envolvendo a sua vida pessoal. Segundo a sensitiva Bianca Godoy, conhecida por suas previsões sobre famosos e com uma grande base de seguidores no Brasil, o artista pode enfrentar uma grande perda ainda este ano. Bianca afirmou que Leonardo deve passar por um período de luto entre agosto e dezembro de 2024, conforme compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Abre aspas, Leonardo, de agosto até dezembro, muitas lágrimas e tristeza, haverá uma grande perda na família. Vejo Leonardo muito abalado, muito triste, disse a sensitiva ao compartilhar uma imagem do cantor. A previsão deixou os fãs de Leonardo bastante preocupados, evidenciando esta preocupação nos comentários. Abre aspas, isso está repreendido em nome de Jesus, escreveu uma internauta. Que tristeza, comentou outra pessoa. Deus é maior, nada acontecerá, acrescentou uma terceira. No entanto, pessoal, Bianca não deu detalhes sobre o que poderia causar essa suposta perda na família do cantor. Recentemente, ela também fez previsão para a cantora Luísa Sonza, sugerindo que a ex-mulher de Whindersson Norris terá o seu primeiro filho em 2025. É importante lembrar que Luísa não anunciou nenhum relacionamento desde o término com Chico Moedas. É válido ressaltar também, pessoal, que depois dessa previsão que a Bianca teve com o cantor sertanejo Leonardo, muitos fãs acabaram comentando, repreendendo isso que poderia acontecer na família dele. Outras pessoas acabaram pedindo um posicionamento de Leonardo sobre essa previsão. Mas e você, pessoal? Até o momento ele não se pronunciou, né? Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Infelizmente, nós acabamos de receber agora uma triste informação, uma triste notícia de perda, uma triste notícia de morte. Isso porque, pessoal, segundo a apuração divulgada pelo site de notícias G1, o motorista de uma caminhonete faleceu no fim da tarde do último domingo 16, após o veículo que ele estava acabar capotando na BR-474 em Ipanema. Anderson de Assis Ribeiro, de 49 anos, estava sozinho no momento do acidente e foi arremessado para fora do veículo. Por razões ainda não esclarecidas, a caminhonete que ele dirigia saiu da pista, desceu uma ribanceira e capotou até colidir com uma parede de uma casa. Felizmente, nenhum morador ficou ferido. A polícia militar relatou que a equipe do SAMU esteve no local e a técnica de enfermagem confirmou que o motorista não apresentava sinais vitais. Após procedimento de perícia, o corpo de Anderson foi levado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. A caminhonete foi retirada para um pátio credenciado e seus pertences foram entregues aos familiares que compareceram ao local. As circunstâncias do acidente serão investigadas. A morte de Anderson teve repercussão nas redes sociais de Simonésia, onde ele possuía uma barbearia e era ativo em eventos esportivos, especialmente o futebol. O enterro está agendado para ocorrer no cemitério municipal de Itaparuma às 14h desta segunda 17. É válido destacar, pessoal, que a maneira como esse acidente acabou acontecendo foi bastante agressiva e o fato do veículo capotar em uma BR, isso significa que o carro estava em alta velocidade. Então, infelizmente, esse acidente acabou se tornando um acidente fatal. Anderson de Assis Ribeiro tinha 49 anos e agora os seus familiares e amigos estão estarrecidos após esta partida e após essa perda. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos à família de Anderson de Assis Ribeiro.